Valeu, e aí cheiro, moleque doido Clipe na quebrada estalando, o moleque tá doidão, nós tá pesado É nóis cara, fala aí dedeiro Explode tudo moleque Vou chegar de traje enjoado Cabelado e fiado, segundado inteira Contra em Deus e os aliado, só mais top que é gado Eu de poste panameia Tudo de espelhar e mexa a gente Tá ligando que nós é louco, mas é louco consciente O DT vai mandar sua rima Essa idade tira dentes e é nóis que determina Sabe por que? É tanta, é tanta novinha que eu tô louco Elas correm na areia e bate o mundo É tanta, é tanta novinha que eu tô louco O tomate carotinho, o copão de gelão de coco Ela tá cansada de inverno, chegou o hemicilão E o meu mano, o mel que tá chegando a virão Nós tá na tira dentes, vou dizer eu não me engano Salvão pra vir, Holanda, setor G e barro branco Só moleque vira, e a rima não precisa dar Chega o mandem-se, mel que pesa de violão Essa dor de sabote, nós vamos sair desse quebré É o mel que ensinou pro meu ano Mas tem é rio E quando eu acelero as novinhas se joga Chamou o tom e o mel que tem quebrado uma volta Recalque esse tom módico porque nós é foda O que nós tem é rio E quando eu acelero as novinhas se joga Chamou o tom e o mel que tem quebrado uma volta Recalque esse tom módico porque nós é foda Passei do seu lado de R1, tirei o destino Pra guardar o peito que fez a marcha em tesquilo Como escolha, seu e da sua amiga O que me tirou e Deus abençoou minha vida É quando eu te dar elas pra mim não olhava Hoje virei centro de atenção da minha praia Se de batizar para marcar o rolê Depois que danciou passando lá na TV Em loja o moleque, escondagem no branco, aqui de mil no pé Fumizalando elas e grudando a cava das mulheres Aqui dentro da mansão e bebida à vontade Estoura o chão, o chão, o chão, o chão Tá de cunho e se milionário Sabe por que nós tem é rio E quando eu acelero as novinhas se joga Chamou o banho, o mel, pra dar uma volta Recalque e se incomoda, porque nós é boa Eu só quero virar de patroa, quer que minha garupa Vira sua poltona Também quer folga no baile Com te retirar onda, só do meu pistade Tu quer comemorar Com muito Red Bull e o Whisky Valentine Tu se impressiona Mas você até se emociona Eu só quero virar de patroa, quer que minha garupa Vai virar sua poltona Também quer folga no baile Com te retirar onda, só do meu pistade Tu quer comemorar Com muito Red Bull e o Whisky Valentine Oi menina trevida Um vulgo de bandida Vem com nós que é vida Se fato não acredita ainda Eu só quero lazer junto com as amigas Vem bandida solteira Vou te fazer um convite Vem pra brincadeira Vou na feca mais gata transeira Que gosta dos looks e curte a zuleira Imputição e lazer na quebrada Com o foco da ferrada Não tem nada A noite é solteira transeira A noite é sem limite Aqui na Baixada Vem que tu se impressiona Vai, você até se emociona Tu só quer vida de patroa Quer que minha garupa Vai, você até se emociona Eu nem quero folga no baile Com te retirar onda, só do meu pistade Tu quer comemorar Com muito Red Bull e o Whisky Valentine Tu quer comemorar Com muito Red Bull e o Whisky Valentine Vai te avisar não Se liga sua roupa Essa mina chamou minha atenção Eu ganhei o coração dessa mulher Tu corre comigo Seis anos mó tempão Na moral Valor só pra dizer Hoje ela é dona dos meus pés E acreditou Quando eu não era nada Cartão é dela E a conta é também Top de linha Nós anda de mão dada De cabelo preto E um vestido curto Ela rouba a cena Para tudo Embarcando na jovinha Vou patrocinar Eu ganhei o mel que vai pedir pra ela jogar Ela joga o bumbum pra cima Em cima do salto Ela fica Dois, três segundos Ela fica um pouco É o Bronx É a Tiradense Vai no Azevedo Coloca o capacete É só brigada É nóis Tiradense Tira Tira Tira